Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Acordei cedo, fui pra caminhada, passei na viela e falei que esquebrada. Qual é a boa molecada, lançamos uma mele pesada. Com a palma da mão e a base encaixada, fizeram uma batida bem pesada. E os favela com a mente blindada, com muita fé nessa jornada. De se tornar um mero MC, com muita luta eu vou conseguir. E Deus vai me abençoar, sei que um dia eu vou chegar lá. E os menorzinhos de sola no chão, hoje no BP passa de foguetão. E no GPS, localização, é bailão. E o pingete no pescoço, a imagem de Deus pra evitar olho gordo. Mão de todo pensamento maldoso, é olho gordo. E o pingete no pescoço, a imagem de Deus pra evitar olho gordo. Mão de todo pensamento maldoso, é olho gordo. É olho gordo, é olho gordo. Agordem cedo, fui pra caminhada, passei na viela e falei que esquebrada. Qual é a boa molecada, lançamos uma mele pesada. Com a palma da mão e a base encaixada, fizeram uma batida bem pesada. E os favela com a mente blindada, com muita fé nessa jornada. De se tornar um mero MC, com muita luta eu vou conseguir. E Deus vai me abençoar, sei que um dia eu vou chegar lá. E os menorzinhos de sola no chão, hoje no BP passa de foguetão. E no GPS, localização, é bailão. E o pingete no pescoço, a imagem de Deus pra evitar olho gordo. Mão de todo pensamento maldoso, é olho gordo. E o pingete no pescoço, a imagem de Deus pra evitar olho gordo. Longe de todo pensamento maldoso, é olho gordo. É olho gordo. É olho gordo. DJ Ruivo, El Fenomenon. O terror dos modinhas. Agordem cedo, fui pra caminhada, passei na via e lhe falei que se quebrada. Qual é a boa molecada, lançamos uma mesa pesada. Com a palma da mão e a base encaixada.